Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Samuel Rosa De longe te vejo Mais pouco de ti Eu sei Descansa serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção pra lua Deixa eu querer voar Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Vamos, Vitor Clé! Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas